Oi pessoal, isso é a Elane Rocha da AutoPadrão, estamos começando com mais um programa Conexão Imobiliária feito para vocês e aí nós estamos hoje trazendo um assunto muito em voga, que está bem alta no mercado, que é aluguéis de compactos de luxo, de imóveis de alto padrão acima de 100 metros, que está entrando agora no mercado. E eu trouxe três peras no mercado de Goiânia aqui na área de aluguel, que é o Moacir da Goiânia Brokers, o Benjamin, da Castelo Imóveis, inclusive eu fui cliente, né? O prazer de ser cliente, a minha primeira salinha foi com você, né? Perfeito. E também o Marcos, da A3 Imóveis. Então, a gente vai estar conversando aqui, fazendo um bate-papo sobre essa parte de, esse compacto de luxo que está tendo agora, né? Que é essa alta dos imóveis imobiliados, né? Está tendo um valor bem mais agregado. Fala um pouquinho, Moacir, sobre esse tipo de imóvel. É, Elaine. Hoje, Goiânia, ela está mudando um pouco a cara, se transformando também numa cidade de passantes. Muitas pessoas vêm para Goiânia por diversos motivos, né? Relacionados a trabalho, relacionados às suas empresas. E não querem trazer consigo toda aquela questão de imobiliário, de onde ele vem. E torna-se muito caro você mobiliar um imóvel por um curto espaço de tempo. Que a gente está falando de um ano, dois anos, na vida de uma pessoa, quando ele está vindo para as suas coisas pessoais. Então, Goiânia, ela está mudando um pouco a cara, né? Normalmente. Novas empresas estão vindo, várias pessoas estão vindo. Então, isso daí está abrindo um mercado para os imóveis mobiliários, compactos, para uma ou duas pessoas e de luxo. As pessoas pagam o valor e querem ter todo aquele conforto que você tem de onde você vem dentro da sua cidade. E os clientes estão bastante exigentes, né? Nesse caso, eles estão, assim, bem exigentes com a localização, né? Antigamente, a gente pensava, assim, num cliente, assim, mais um estudante que vinha. Agora não, é um empresário, é um fazendeiro, é um engenheiro que está vindo trabalhar numa obra. Então, assim, antes, eu lembro, assim, um tempo atrás, que você já começou com isso, né? Lá na A3. Sim, a especialidade sempre foi flats, kitnets, compactos, na verdade, muito voltados para estudante. Hoje, aconteceu algo, assim, inédito, que são pessoas que saíram de uma classe superior e passaram por alguma dificuldade financeira e desceram, tiveram que abaixar um pouco o padrão. Então, a gente teve essa ocupação. E também aquelas pessoas que não resistiram à pandemia e se divorciaram ou passaram por algum problema no casamento conjugal e também precisa desse compacto para fazer essa transição de vida. Transição de vida é a base, hoje, de um imóvel compacto. Antes era estudantil, hoje é uma transição de vida. Ou uma pessoa que está vindo para a Goiânia para estudar o mercado, analisar, antes de optar por comprar um imóvel, ou aquele que está passando por alguma situação dentro de casa ou pessoal que precisa daquilo para fazer acontecer. Realmente, isso é muito gritante, assim, aqui hoje em Goiânia, né? Eu, assim, e o investidor, hoje, ele está olhando com outros olhos essa área dos imóveis compactos de luxo, porque ele vem, assim, ele agrega bastante valor ao aluguel, né? Talvez, assim, a perspectiva de alugar ele por temporada seja brilho os olhos da pessoa mais. Então, aquilo que ele conseguiria em um mês, em 15 dias, ele está conseguindo duas ou três vezes aquele valor por um prazo, assim, muito curto. Então, talvez essa seja a perspectiva hoje daquelas pessoas que investem em apartamentos compactos, de luxo, para mobiliar, eles querem, assim, mais por temporada. Agora, uma pergunta que eu faço. O período de locação é um ano, né? Mas, assim, nesses compactos, hoje, eles trabalham também com períodos curtos. Vamos supor, tem uma pessoa que está vindo, ela vai fazer uma locação por um período ali de seis meses, porque ele vai fazer um curso, né? Ou vem fazer aqui um tratamento. Então, assim, está abrindo muito esse tipo de mercado também, né? Sim, são os alugueis de temporada que vai até três meses de aluguel. Antigamente, a gente alugava por seis meses, era um prazo mínimo de contrato. Aí, nós entendemos que com a desocupação em massa que houve no início da pandemia, a gente precisava de reduzir esse prazo. Então, foi começando a fazer quatro meses, três meses, um mês. E aí, depois, quando começa a ter demanda novamente, você começa a automaticamente alongar o prazo de novo. Então, agora não pode mais um mês. Agora, no mínimo, três meses. Seis meses, um ano e assim por diante. Essa é a coisa do mercado que nós temos que ficar flexíveis quanto a essa. O aluguel, eu costumo falar assim, que é um relacionamento de curto ou médio prazo. Enquanto compra e venda é uma paixão de verão. É uma paixão de verão. É isso. Assim, a compra e venda, ela acontece, assim, e está tudo bem. O aluguel, não. O aluguel, ele é aquele relacionamento e tudo mais. É, é. Seu Benjalmin, deixa eu fazer uma pergunta também. Você já trabalha, você é mais tradicional, né? No mercado de Goiânia, na área de aluguel, né? Perfeito. E, assim, como que você está vendo esse tipo de, esse novo tipo de roupagem no aluguel? Olha, apesar de eu ser, como vocês dizem, bastante tradicional, realmente. É, eu sei, eu sei. Mas... Já fui sua cliente, então, eu sei. A gente acompanha essas novas tendências e sempre se faz uma adaptação acompanhando tudo isso. E o mercado, realmente, ele está se modificando. Ele modifica dia a dia, né? Então, o que que acontece? Nossas empresas, como eu, o Maciro, o Marcos, estamos sempre atenados para acompanhar essas tendências. Para que, realmente, a gente possa atender o cliente de acordo com a evolução do mercado. Nós estamos discutindo hoje aqui a questão das pessoas que estão querendo um imóvel imobiliado. E, realmente, é uma realidade. Então, nós estamos nos preparando, estamos trabalhando junto aos nossos clientes para que eles se adaptam aos imóveis deles também. Vem essa nova realidade, porque nós não queremos que o imóvel fique fechado. Nós queremos colocar a vida dentro do imóvel e que o cliente possa ter renda sem nenhum problema, com a maior tranquilidade possível. Isso que é importante. Eu acho que é um grande desafio nosso, como donos de imobiliária, conversarmos com os nossos proprietários, porque essa é uma demanda que existe para todos nós, três imobiliaristas aqui dentro e os três com a mesma opinião. Existe a demanda. Nós apenas não estamos conseguindo suprir essa demanda, porque é uma situação goiana mesmo. Nós quase não temos esses imóveis imobiliados. E, agora que a demanda está vindo, cabe a nós, os imobiliaristas, os donos de imobiliários, incentivarem aos proprietários para que tragam esse tipo de imóvel, porque o valor agregado é bem diferente do convencional. Esse novo mundo está vindo, mas ele está vindo com dinheiro, está vindo com garantias, e eu acredito que vai, eles nos ajudando, eu acho que vai ser tudo de bom. Verdade. Pessoal, a gente vai fazer um intervalinho, a gente precisa fazer a vinheta, né, pessoal? Então, daqui a pouco a gente volta com mais assuntos para vocês sobre aluguéis. Tchau. 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 No centro médico núcleo, você tem alto padrão de qualidade com custo acessível a todas as classes sociais. Com duas unidades, uma no setor Urias Magalhães e outra no setor Bueno, oferece uma extensa gama de especialidades médicas e realiza ainda exames de ultrassomografia, endoscopia e colonoscopia. Tudo isso em estruturas modernas e confortáveis. Centro Médico Núcleo, agende sua consulta. Meia dois trinta e um vinte e um zero um trinta. Olá, pessoal. Não desista. Não desista da vida. Não desista de você. Não desista de acreditar no amor e na família. Então, vem com a gente que esse domingo está imperdível às dezessete horas aqui na TVCMN. Vem com a gente. Aparecida, trabalho eficiente. Cidade inteligente. Perto de completar cem anos, Aparecida está cada dia mais integrada. Depois de construir os quatro eixos estruturantes Norte-Sul, a Prefeitura está implantando novos cinco eixos no sentido leste-oeste, conectando toda a cidade e melhorando o trânsito em todas as regiões. Com as contas em dia e gestão séria, a cidade conseguiu agora um financiamento de setecentos milhões de reais junto ao Banco de Desenvolvimento. Esse recurso vai ser empregado em mais obras de pavimentação e construção de pontes, viadutos, parques ambientais e novas unidades de educação infantil. Somando todas as obras do programa de investimentos Aparecida há 100 anos, serão mais de um bilhão de reais aplicados. Com o maior programa de infraestrutura urbana em realização por uma prefeitura em Goiás, Aparecida chega aos 100 anos, caminhando para ser uma das melhores cidades do país para se viver. Prefeitura de Aparecida. Trabalho eficiente. Cidade inteligente. Então, pessoal, estamos começando com mais um bloco para vocês, especialmente para vocês. A gente estava conversando aqui no intervalo sobre um assunto bem legal que surgiu aqui, que o Benjamin até falou, que é assim, colocar vida no imóvel. Então, hoje, a moda é colocar vida no imóvel. É colocar móveis, é mobiliar esse imóvel para você ter um aluguel bem mais rentável. Então, assim, foi bem legal essa sua sacada de colocar isso aí. E o que acontece? Hoje, eu vou colocar também, além dos compactos de luxo, nós também estamos tendo uma demanda muito grande para aqueles imóveis de alto padrão, acima de 100 metros, de 80 metros para cima. Então, está tendo uma demanda bem grande desse tipo de imóvel, embora a gente ainda não tenha muito estoque. Eu, por exemplo, vejo que não está tendo muito estoque desse tipo de imóvel. Vocês estão tendo esse tipo de dificuldade também? Então, eu acho que esse, o Moacir, pode nos representar falando melhor sobre experiências dele. O Moacir, pelo que eu vi, é o que tem mais imóveis de alto padrão, né? Sim, nesse aspecto, sim. Eu vou até fazer uma parceria, Moacir. Realmente, os imóveis acima de 100 metros, eles também são destinados às pessoas que vêm de fora. O que é que eu notei dentro da minha carteira? Que são pessoas que vêm de fora, que têm que trazer a sua família, mas realmente não querem ter que se dispensar o seu imóvel na sua localidade, porque aqui ele está por um prazo, aqui não é a casa dele, ele está aqui por uma razão, ele vai ficar aqui um tempo, então, acaba-se que custa muito caro. Você colocar uma casa, um apartamento, você mobiliar é dentro de um padrão, a gente não está falando de pouco dinheiro. Você pegar um apartamento de 100 metros, 200 metros imobiliar, a gente está falando de 100, 200, 300 mil reais, entre televisão, equipamento de som, sofá, equipamento de cozinha, e é isso que a pessoa quer. Agora, o que eu venho notando é que esse é um cliente que ele não mede muito os valores, porque normalmente quem até paga, pelo menos a nossa carteira, quem paga não é pontualmente o locatário, e sim uma empresa. Exatamente. Ou alguém que o contratou aqui dentro. Por exemplo, nós temos várias empresas multinacionais que vêm, locam esse imóvel e colocam seus diretores. Algumas se transformam em até casa de trânsito para funcionários de alto escalão. E Goiás, nós temos várias empresas multinacionais. E pelo menos, como a gente falou no bloco passado, nós estamos tentando conversar com os proprietários, conscientizar isso que é um valor agregado que eles estão deixando de receber. Porque no final das contas, um imóvel de 100, 200 metros quadrados, que custa aí um milhão, um milhão e pouco, e se você colocar 10, 20% a mais com a mobília, você vai dobrar o seu aluguel. O aluguel que poderia ser 5 é 10. Então, o valor agregado que isso está trazendo é chamativo. Ele é chamativo. É uma locação mais difícil de manutenção? Sim. Mas ela é lucrativa. E poucas pessoas, poucos proprietários de imóveis ainda se ligaram nisso em Goiânia, que é um nicho que não está sendo usado, que está sendo, na verdade, eu acredito que deixado um pouco de mão, não por nós imobiliaristas, mas sim pelos proprietários. Então, até aqui é uma forma de demonstrar e falar, proprietários, tragam isso para a gente, porque nós temos clientes. Realmente, realmente. Tem muita gente, assim, que eu vejo, muito cliente, que eu trabalho mais com vendas do que com aluguel. Mas eu percebo que tem muitos clientes que deixam a casa aqui, toda mobiliada, vão para fora do país e ficam muito tempo. Isso é uma opção para esse tipo de cliente, que ele pode usar, trabalhar esse imóvel dele, não deixar lá parado. Justamente, quando você muda, é muito complexo a mudança. É complexo desmontar móveis, cuidar de obra de arte, você ter que ter todo aquele aparato para manutenção de uma mobília. Compensa-se mais colocar, deixa o imóvel mobiliado, faz-se uma bela de uma vistoria óptica, um seguro daquilo tudo, resolvido. Só tende a ganhar os inquilinos que estão precisando e os proprietários que vão quase que dobrar o valor agregado dos seus aluguéis. Talvez o que eu pense, assim, eu vejo nesse sentido, Moacir, é que a gente está chegando próximo do que é, por exemplo, um padrão americano de locação. O padrão americano de locação, aqueles imóveis, aqueles móveis e aquelas mobílias mais pesadas, que são difíceis de manusear, geladeira, uma máquina de lavar, coisas nesse sentido que são, assim, difíceis, ar-condicionado, isso já faz parte do imóvel e da própria estrutura dele. Então, talvez a mobília não precisa ser necessariamente um imóvel equipado. Poder existir um imóvel mobiliado com essas mobílias básicas para as pessoas terem mais condições de estar... Eu tenho, na pandemia, por exemplo, eu tenho uma cliente minha, ela é estudante, mobiliou o apartamento, o flat dela, né? E aí ela pegou e foi para a casa dela, né? Para a família dela, ficar com a família dela e o imóvel ficou parado. Falei, não, vamos alugar. Então, o que nós fizemos? Ela colocou, guardou as coisas pessoais dela em um lugar, né? Deixou lá e aí o restante ela deixou tudo, né? Até mesmo os utensílios de cozinha, essas coisas todas. Ela alugou muito bem o imóvel e depois passou, assim, uns seis meses, ela retornou e deu tudo certo. Eu acho que uma boa vistoria nesse tipo de imóvel, que é um imóvel de alto padrão, né? E tem tudo ali, uma boa vistoria, eu acho que resolve muito bem a gente fazer uma boa locação também, né? Então, nós vamos muito bem. Eu queria dar mais uma sugestão também, que eu acho que é importante. Eu acho que não parte só do proprietário do imóvel, não, eu acho que parte também das construtoras, já pensar nessa questão de explorar esse nicho, desse gargalho que existe, no que diz respeito, talvez, quem sabe, em vez de vender um apartamento sem estar mobiliado, ele vai começar a vender um apartamento mobiliado. Essa é uma tendência aqui em Goiânia. Você entendeu? Vários arquitetos que têm isso, eles estão propondo isso, sim, propondo para as construtoras, propondo para as imobiliárias, e eu acho que quem sabe, se nós fizermos campanhas, né? Nós fizermos campanhas, porque Goiânia, o bom é que o nosso mercado é coeso, é tranquilo. Então, se a gente faz as nossas campanhas, a gente vai estar atraindo para resolver uma situação que é a verdade que nós temos procura, nós só não temos como ofertar. É, com certeza. Pessoal, nós vamos para mais um intervalo, tá? A conversa está boa demais, não tem jeito, a conversa continua aqui fora, nos bastidores, aí depois a gente volta novamente. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Seu Pai Nunca Acha Tempo Para Fazer? Pois é, a Unimed vai dar um tempinho a mais para ajudar vocês. Até o dia 10 de setembro, quem fizer um plano Unimed ganha um seguro residencial com serviços de emergência para cuidar da sua casa. Unimed Goiânia. Cuidar do seu pai e da sua casa. Esse é o plano. Olá, pessoal. Eu sou Brunelli Portela, apresentadora do programa Saúde em Pauta e eu quero te convidar para acompanhar o programa para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da saúde. Tem muitas dicas de estética, beleza, bem-estar. E olha só, o programa passa todos os sábados, às 17h30, segundas-feiras, às 9h30 e quartas-feiras, às 10h30. Então não perca e nos acompanhe. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo speedtest. Peraí, se a minha internet é mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem para a NET. Comprovada a mais rápida do Brasil. Para você. Multitela é NET! O primeiro passo para realizar um grande sonho é e sempre será o primeiro passo. Se o seu filho ou filha tem de 4 a 16 anos e quer praticar atividades físicas, inscreva-o no projeto Esporte Sesc em Ação. É gratuito e gratificante para a formação dele. Acesse sescgo.com.br e saiba mais. Esporte Sesc em Ação. O esporte começa aqui. Olá, quero fazer um convite especial. Meu nome é Debrebo Carmo. Todas as quartas-feiras ao vivo, aqui pela CMN Goiás, nós temos o nosso programa PENTRO 360 graus. São 360 graus de notícia, informação, com muito conteúdo para você. Nos acompanhe aqui pela CMN Goiás. assista pelo nosso canal Acaba, pelo 24 ou 524 aqui pela NET ou pela nossa plataforma de streaming. Todas as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Nos vemos lá. Um grande abraço. Nós vamos falar um pouco. Tchau. Tchau. Então, pessoal, vamos começar com mais um bloco para vocês, especialmente para vocês. E a gente agora, nós vamos falar sobre o tema aluguel, mas nas garantias. Como mudou a forma de alugar, porque hoje nós estamos diminuindo um pouco o tempo e tudo. as garantias continuam as mesmas? Não. As garantias continuam as mesmas porque elas são legais. Dentro do artigo 23 da lei 8.251, nós temos quatro formas, cinco formas de ter uma garantia imobiliária. Mas isso, na verdade, a forma na liturgia da lei não mudou. Mas mudou porque as coisas ficaram dinâmicas agora. Nós, graças a Deus, saímos das trevas e chegamos na luz hoje. A imobiliária, há tempos passados, nós éramos chamados de, ai, meu Deus, aqueles burocráticos, burocratas, a gente não consegue alugar. Verdade. Para hoje, a pessoa mal apertar um botão e conseguir alocar, isso com todas as garantias, garantia para o proprietário, garantia para ele e garantia do imóvel. Como eu falei, o que fez foi evoluir esses métodos. Hoje, nós contamos com garantidoras de aluguel que são muito mais dinâmicas do que você pegar um fiador com o imóvel quitado e, às vezes, ter dois. Ao invés disso tudo, a pessoa passa um cartão de crédito, assina um contrato eletrônico, põe o dedinho no WhatsApp. Olha que coisa mais simples. Mudou muito. Então, o que mudou não foi a forma da alocação, mas sim foi colocado tecnologia para garantia imobiliária. Para garantia. Na realidade, assim, né, Benjamin, hoje o fiador está acabando, não está não? Olha. Fala que é tradicional, mas está acabando. Só complementando o que o Marcelo falou aí, realmente, hoje, mudou tudo isso. O que nós vemos é realmente a facilidade da pessoa chegar dentro de uma imobiliária e ela alugar com a facilidade tremenda e ter, tipo assim, através do seu escório, através do seu cadastro, em segundos, uma informação fala, ó, liberado o seu crédito, vamos alugar. Você entendeu? Isso que é fundamental em importância. Nós vamos ter que até, nós vamos ter que continuar esse programa, mas fazer um segundo programa sobre aluguel. Ficou totalmente descomplicado essa questão, tanto é que, essa que o Marcelo falou aqui, era a questão que a gente, o mercado, a população, a sociedade, enxergava que a gente era, tipo assim, muitos burocráticos. Mas, infelizmente, né, nós acompanhamos e não somos mais. Passamos. Então, pessoal, isso, nós vamos ter que fazer um outro programa sobre aluguel, porque já, né, a gente já está. Acabou o tempo. Então, vamos lá, pessoal. Então, muito obrigada. A gente vai fazer, falar agora sobre os nossos imóveis. Cada um vai falar sobre o imóvel que tem aqui. As nossas ofertas. As nossas ofertas, né, tem que rodar a nossa vinheta também, né? Então, vamos lá. Vamos primeiro com o imóvel do Moacir. O imóvel que eu estou trazendo para vocês é uma área de 2.230 metros quadrados para incorporação imobiliária no melhor do Parque Amazônia. Ele fica próximo ao Parque Cascavel e ele possui gabarito para você construir até 28 andares. Então, é uma oportunidade muito grande aos incorporadores, né, da capital para fazer condomínios, como os que já tem, que já são bastante difundidos ali na região. Então, o que vocês precisarem, Goiânia Brookers em ação. Agora, gente, sou eu. Né? E eu vou até fazer essa propaganda também para o Moacir. Pode ir. Então, o meu imóvel, ele é uma casa terra com quatro quartos. Você é vizinho lá. É uma casa lá na J-17. Então, aí, quem... Na sua rua, na J-17 com a J-12. São quatro garagens no setor Jaó. Então, é uma casa muito boa. É 424 metros. Ela é de esquina. Pessoal, 850 mil apenas. Então, quem quiser, vai. Procura a gente ali na Goiânia Alto Padrão. Está lá no nosso Instagram. Agora, nós vamos ver o imóvel do Sr. Benjamin. O senhor trouxe o imóvel para nós? Trouxe, trouxe o imóvel. Trouxe. Então, vamos rodar o imóvel do Sr. Benjamin aqui. Pode falar, senhor. Olha, o imóvel que eu trouxe hoje aqui é bem relacionado com o tema que nós tratamos aqui. É um apartamento no setor universitário. Está todo imobiliado. O aluguel está super dentro da realidade. Um aluguel de R$ 1.200. Próximo a tudo. Próximo ao Eixã Anhanguera. Próximo às universidades, supermercados, hospitais. E a nossa tradição da Castelo. Sempre atender bem os clientes e fazer um aluguel descomplicado. E questão de segurança, questão de burocracia, não existe lá. Realmente, nós nos descomplicamos. Além desses outros imóveis, nós temos vários outros nichos, vários outros imóveis. Estamos sempre à disposição para atender da melhor maneira possível a todos que nos procuram. Agora nós vamos para o imóvel da 3 Imóveis, né? Eu não trouxe um imóvel em específico, porque assim, a gente costuma falar que lá na imobiliária, entra o imóvel e a gente aluga. Então, entrou, alugou. Esse que é o negócio. Mas eu convido a todos para entrar no site da imobiliária e ver, porque realmente aluguel é algo dinâmico. Hoje está para alugar, amanhã pode já estar alocado. Principalmente pela facilidade hoje da documentação, facilidade de apresentação dos imóveis. Tudo isso facilitou demais. E isso realmente trouxe dinamismo para o mercado. O que é bem positivo, tanto para o inquilino quanto para o proprietário. Então, entrem no site, se vocês quiserem, imóveis em Goiânia, a3imobiliaria.com.br. É isso aí, pessoal. Então, estamos encerrando mais um programa feito especialmente para vocês. Muito obrigada. Até mais. Obrigado. Agradecer. Tudo bom? Isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.